Olá, o nosso curso vai começar. Serão 80 aulas, onde você vai aprender absolutamente tudo o que você precisa saber para cuidar bem dos seus investimentos. Se você está vendo essa aula no YouTube, siga nessa playlist. Essa playlist vai ter todas essas 80 aulas. E obviamente, se você tem dúvidas, tem comentários, gostou dos nossos vídeos, comenta aqui embaixo que eu responderei a todas as suas dúvidas.